Rapaz, o Senhor, meus irmãos, meus irmãos, as pessoas ficam falando que eu dei brecha pra acontecer isso comigo, eu dei brecha pro inimigo, né, pra acontecer isso. Irmão, eu não tenho assim, satisfação assim de nada, mas eu sou assim, temente a Deus, obedeço a Deus, nem queria me aparecer não, mas todas as três horas da madrugada eu orava a Deus, quando eu ia trabalhar, orava a Deus, quando chegava em casa pra dormir, eu orava a Deus. Irmão, é a circunstância que acontece mesmo, é Deus assim, faz, não sei que Deus quer fazer isso através de mim, não sei, mas estava ali, mas Deus me protegia, Deus estava do meu lado. Eu não estou aqui pra falar, mas eu sei que meu Deus é Deus do impossível, que meu Deus ali me livrou da morte mesmo, me livrou mesmo. Tu viu lá, Jó? Jó tinha tudo que ele tinha, Jó, lá. Mas o que o inimigo fez? Foi até diante de Deus, olha, deixa eu tocar nele, ver se ele é temente a ti mesmo. Deixa eu tocar no corpo dele, ver se ele é temente a ti mesmo. Deixa eu tocar aquilo que ele mais gosta, bora ver se ele não vai te blasfemar. Quero ver, eu acho que o inimigo não fez isso, porque eu estava ali na oração, no jejum, na consagração, ali, como vocês sabem que eu faço vídeo aqui, falo do amor de Deus, é isso, irmão. Inimigo, Deus deixa provar, irmão, porque até onde nós vamos. Mas Deus sabe, porque Deus é iniciante, unir presença, unir potência, Deus sabe de todas as coisas, irmão. Por isso eu estou aqui, irmão, não foi, como se diz, né, os amigos de Jó vieram falar aqui um monte de coisa, né. Mas Jó orou pelos seus amigos. Eu também, irmão, apresento aquelas pessoas que estavam falando mal de mim, mas eu, como eu falo pra vocês, eu não ligo, não, o que as pessoas falam de mim, eu não ligo, não, porque meu alvo é o Senhor. Estou aqui dando glória e exalto ao nosso Senhor, porque se não fosse Deus, eu não estava aqui falando pra vocês. Porque muitas pessoas que me viram ali, falaram que foi milagre mesmo de Deus pra mim estar aqui hoje, meu irmão. Um milagre muito grande, por isso que eu estou aqui, hein. Eu não vou deixar, meu Deus, focado nesse acidente, não, hein. Aí que eu vou dar mais glória a Deus e exaltar o nome do Senhor. Não sei qual é o propósito de Deus na minha vida.